Descubra o significado da Carta Roda da Fortuna no Tarot. O significado da Carta Roda do Destino, ou a Roda da Fortuna no Tarot, está relacionado ao que foi plantado na vida daquele que a vira. Caso você tenha preparado a terra, semeado e regado, os seus projetos e objetivos serão alcançados. O problema quanto ao significado da Carta Roda da Fortuna do Tarot é o nome que ela possui. Pois ao se deparar com uma nomenclatura que simboliza riqueza, imediatamente conclui-se muitas vezes que o consulente será alvo de ganhos materiais, prosperidade e até mesmo dinheiro. Porém, a carta representa as recompensas que virão embasadas somente naquilo que foi plantado. Caso a pessoa seja acomodada e não tenha ação na vida é muito difícil pensar que a colheita será proveitosa. Se você tem conhecimento em como jogar tarot, saberá que essa carta também diz respeito sobre os ciclos da vida. Portanto, tudo o que foi trabalhoso no passado, e que nos auxiliou a crescer terá seu período encerrado. Por outro lado, o arcano avisa que os ciclos que se repetem farão isso sem interrupção até que a lição seja aprendida. Ou seja, essa carta poderá ser um indício de boa ou má sorte, e tudo dependerá de como você enfrentará as situações. Na leitura da imagem da carta podemos notar a roda presa a um eixo central, onde se encontra conectada a ela na parte mais alta o símbolo de uma esfinge, que representa os obstáculos e outros dois seres, um subindo e outro descendo. Essa imagem não tem nada relacionado com ganhos e dinheiros e sim com o ciclo da vida. Para pequenas questões que podem ser respondidas com sim ou não, aqui em nosso blog o jogo de tarot completo grátis pode te ajudar. Porém aconselhamos que para dúvidas mais sérias ou previsões mais assertivas, somente tarólogos experientes poderão te mostrar o melhor caminho, e você os encontra aqui em nosso site. O lado negativo da carta roda da fortuna. No tarot a roda da fortuna a representação de sombra indica que você está estagnado em sua vida, e que atribui a culpa de todos os seus problemas à sua má sorte. Você tem que se movimentar, fazer a roda girar a seu favor. Tudo que for feito com dedicação e empenho terá bons resultados. Pare para analisar se sua vida está no movimento ideal, e se não estiver. Tome as atitudes necessárias para que ela volte a ter sinergia com os acontecimentos positivos. A roda da fortuna no amor. Uma das maiores dificuldades das pessoas gira em torno da compreensão de que tudo é transitório, e que tudo poderá ter um fim. No campo amoroso, a carta de tarot roda da fortuna, deixa isso claro, e avisa sobre possíveis fins a amores, casamentos, namoros e outras questões. Como a vida é feita de ciclos é importante perceber que eles se findam quando as contribuições de ambos os lados se encerram dentro de uma relação. Sendo assim, é preciso maturidade para compreender esses processos e aceitação daquilo que não poderá ser transformado. Mas, ela também pode indicar uma boa passagem nesta fase para o casal se houver harmonia entre ambos. Muitos planos serão concluídos e a felicidade estará presente neste momento. Para quem está solteiro, saiba que o mundo não para e pessoas interessantes cruzarão seu caminho. É importante você aprender a analisar se elas são merecedoras de seu amor, para que você não cometa os mesmos erros do passado. A roda da fortuna no trabalho. Compreender no tarot a carta roda da fortuna no campo do trabalho também não é tarefa simples. Tendemos a acreditar que as reviravoltas que a vida dá atrapalham a estabilidade. Portanto, os planos e sonhos serão alcançados, se você souber lidar com as situações e caso tenha se empenhado para receber reconhecimento pelo que faz. Se está empregado ou desempregado, este arcano pede para ter cuidado para não ficar instável devido às mudanças, e mantenha o foco em seu objetivo. Acontece que a vida é um ciclo em eterno movimento, e essas mudanças são essenciais para que o novo apareça. Se você virou no tarot a roda da fortuna, esteja aberto para as mudanças que poderão trazer experiências muito importantes e necessárias para a sua vida. Saúde e espiritualidade. Quando a roda da fortuna aparece em uma leitura de saúde, significa novamente mudança. Provavelmente, você precisará fazer alguns ajustes para o bem da sua saúde. Suponha que você esteja se esforçando muito fisicamente ou emocionalmente. Nesse caso, pode ser necessário desacelerar e tirar algum tempo. A mudança pode ocorrer por sua própria vontade. Ou pode acontecer algo que exija uma parada por um tempo. Em um contexto espiritual, a energia positiva está com você e o universo apoia o seu caminho espiritual. Ainda assim, você deve manter os olhos abertos e agarrar-se às oportunidades que surgem em seu caminho. Talvez você encontre pessoas que compartilham o mesmo caminho que você. Você pode se alimentar um do outro e energizar sua jornada. A roda da fortuna sim ou não. A roda da fortuna em pesquisas do tipo sim ou não tende a mudanças positivas, fortuna e progresso. Portanto, a resposta que você busca é um sim. A roda da fortuna significado invertido. A carta do tarot da roda da fortuna invertida indica mudança indesejável, má sorte ou atrasos. Muitas vezes aparecem momentos em que sentimos que as coisas estão fora de nosso controle. Nesses momentos, pode ser mais fácil aceitar a derrota. Ainda assim, precisamos permanecer fiéis a nós mesmos e ser responsáveis pelas circunstâncias que nos levaram a este ponto. Podemos aceitar nossa fé e apenas esperar pelo melhor, ou podemos agarrar o touro pelos chifres e agir para mudar as coisas para melhor. A carta roda da fortuna invertida. Amor e relacionamentos. Em um contexto de amor, seja você solteiro ou em um relacionamento, a roda da fortuna invertida é um sinal de que você pode encontrar dificuldades ou atrasos. Como você reage a esses obstáculos depende de você. É bom às vezes tomá-los como parte do jogo, mas sempre podemos aprender com nossos erros e fazer ajustes para melhorar. Se você está em um relacionamento, a roda da fortuna invertida pode indicar uma mudança indesejável em seu relacionamento. Isso pode significar que, após um período de romance, a conexão com seu parceiro está ficando um tanto estagnada. Nesse caso, é fundamental lembrar que todos os relacionamentos passam por fases alternadas. Quando você sente que seu relacionamento está letárgico, é uma oportunidade de mudar algo que irá melhorar sua conexão. Talvez um hobby compartilhado ou uma viagem juntos possa ser o ajuste necessário. É normal que seus sentimentos respirem um pouco de vez em quando, então não tome decisões radicais com base em sentimentos de curto prazo. Se você está solteiro, a roda da fortuna invertida não promete muito romance no futuro próximo. Considere isso como um sinal para fazer alguma introspecção sobre a sua situação. Se você acha que não tem sorte no amor, tente descobrir um motivo para isso. Há algo que você está fazendo que o impede de ver as oportunidades que estão lá fora. A carta roda da fortuna invertida. Dinheiro e trabalho. A roda da fortuna invertida nas leituras de dinheiro não é um bom presságio. Portanto, agora não é hora de fazer investimentos arriscados ou aquisições desnecessárias. A roda da fortuna invertida também atua como um lembrete para ter alguma segurança financeira, se uma mudança inesperada aparecer. Em relação à sua carreira, você pode estar passando por um período desafiador, em que o trabalho parece opressor. Pode haver tantas mudanças em andamento que elas continuam distraindo sua maneira de trabalhar. Lembre-se de que às vezes você precisa aceitar esses novos desenvolvimentos e aprender sobre novas formas de trabalhar. A mudança é constante. E no mundo de hoje, parece ser cada vez mais rápida. É essencial seguir o fluxo e se adaptar ao ambiente em mudança. A carta roda da fortuna invertida. Saúde e espiritualidade. Em um contexto de saúde, a roda da fortuna invertida pode indicar níveis crescentes de estresse e pessimismo. As mudanças inesperadas em diferentes áreas de nossas vidas podem aumentar a pressão que sentimos mental e fisicamente. É essencial ter certeza de que as coisas logo irão melhorar. Às vezes, não podemos fazer nada para evitar que esses eventos inesperados aconteçam. Mas como podemos olhar positivamente para além deles fará a diferença. Para permanecer positivo, certifique-se de comer e dormir bem. Em um contexto espiritual, a roda da fortuna invertida pode estar indicando tempos difíceis com sua fé. Você pode estar se sentindo como se o universo estivesse contra você, a ponto de começar a questionar suas intenções. Lembre-se de permanecer positivo e repetir a mensagem subjacente da roda da fortuna. Quando nada parece estar indo do seu jeito, as coisas acabarão melhorando. A carta da fortuna no laudo normal. Saúde e espiritualidade. Quando a roda da fortuna aparece em uma leitura de saúde, significa novamente mudança. Provavelmente, você precisará fazer alguns ajustes para o bem da sua saúde. Suponha que você esteja se esforçando muito fisicamente ou emocionalmente. Nesse caso, pode ser necessário desacelerar e tirar algum tempo. A mudança pode ocorrer por sua própria vontade. Ou pode acontecer algo que exija uma parada por um tempo. Em um contexto espiritual, a energia positiva está com você e o universo apoia o seu caminho espiritual. Ainda assim, você deve manter os olhos abertos e agarrar-se às oportunidades que surgem em seu caminho. Talvez você encontre pessoas que compartilham o mesmo caminho que você. Você pode se alimentar um do outro e energizar sua jornada. Tchau. Tchau. Tchau.